Rápido, deixa o seu like e se inscreve no canal pra salvar a Júlia da piscina dos tubarões! Vai rápido, você tem 5 segundos! Você conseguiu me salvar! Muito obrigada! E aí, eu sou o Nailan pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! E hoje eu tô aqui na frente da casa da minha amiga Júlia, porque hoje nós vamos fazer uma trollagem! Sim, uma trollagem muito legal galera, porque hoje a Julinha me chamou pra ir na piscina, só que galera, eu não vou poder ir, por quê? Porque na verdade eu já tô aqui, eu falei pra ela que eu não ia porque eu tava ocupado, mas ela tá ali, deve tá se arrumando pra entrar na piscina! Só que na verdade, nós vamos fazer uma base secreta na piscina da Júlia, que vai ficar muito engraçado! Eu acho que vai ficar bem top, tá bom? Então se preparem pra ver essa trollagem comigo, porque eu acho que vai ficar top! Então já vou pegar meu machadinho da edição aqui agora, ó, porque com ele nós podemos fazer construções épicas! E não esquece, que no meio desse vídeo vai ter uma palavra secreta aí, galera, quem comentar essa palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho no comentário, tá bom? Então agora vamos começar a nossa construção! A nossa construção... Ela já tá... Ela tá ali, galera, tá ali na piscina! Ai meu Deus do céu, ela já tá aí! Deixa eu ver... Ah, tá aqui! Ah, lá, 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 lá... Ela não pode ver a gente, ela não pode ver a gente! Ah, que vontade de ir pra piscina! Vou estar aqui o dia inteiro! Ai, que bom, que bom! Ai, galera... Ai, o dia tá tão bonito hoje, acho que eu vou dar o mergulho! Eita, boa! Ainda brinca lá pra galera! Vamos achar um lugar legal aqui agora pra gente fazer... A entrada é a nossa base secreta, galera, vai ter que ser aqui assim, ó... E ela não pode ver nem ouvir a gente, galera! Essa é a parte mais complicada! Tá, eu acho que aqui é top! Já vamos colocar a nossa escadinha aqui assim, ó... Vamos fazer um esconderijo secreto aqui embaixo! O que é a Julinha? Vou dar um... Pera, ela tá... Ela tá dormindo! Ela tá dormindo, gente! É a nossa chance! Agora como a Julinha tá dormindo, ela tem um sono de pedra... A gente pode aproveitar pra fazer a trollagem! É só você sair construindo aqui tudo, galera! Que a Julinha não vai acordar, eu acho, né? Pera, será que a gente chegou embaixo da... Olha, tem até ferro aqui, gente! Tá, aqui é embaixo da piscina... Piscina... Olha, tem que ir embora! Galera, chegamos, chegamos, chegamos! É aqui! Tá, o lugar... Meu Deus, ela tá roncando até demais! Meu Deus, eu sabia que ela tinha um sono pesado, mas nem tanto! Ó, gente! Aqui é a área embaixo da piscina dela, então nós temos que fazer... Nesse lugar bem aqui! Vai ser a nossa base secreta de operações, tá bom? Só que não vai poder ter tanta coisa de tecnologia, né, galera? Porque como é embaixo da água, se cair uma gotinha de água se quer aqui... Já era, galera! Vai moiar nosso plano, literalmente! Vai moiar o plano todo! Por que ela tá gritando? Não acredito! Eu esqueci de passar protetor! Não acredito que isso aconteceu! Ai, meu Deus do céu, galera! Ai, Julinha! Ficou tempo demais o sol! E acabou queimando um pouquinho a pele, galera! Por isso que é importante passar o protetor! Olha só como é que a Julinha ficou! Tadinha dela, galera! Tá chorando! Ah, mas ela também tinha que saber que tem que passar o protetor, né, galera? Eu acho que ela deve ter esquecido! Vai que ficou engraçado! Ficou, né, galera? Eu gostei, hein? Eu gostei, ficou engraçado! Eu acho que foi engraçado! Vocês acham que foi engraçado? Depois eu vou zoar a Julinha lá! A gente vai ter que lá zoar a Julinha, né, galera? Ó, olha só! Tá! Agora eu vou passar protetor! Ai! Tá, galera! Fui passar o protetor solar! Ainda bem! Porque agora nós temos mais tempo pra fazer... É, mais tempo, né? Pra fazer a nossa base com mais... Com mais beleza! Com coisas mais legais, ó! Vamos fazer assim! Ó, tá ficando top! Tá ficando top! Tá ficando top! Vou colocar até aqui assim agora! Só que, galera! Eu reparo aí uma coisa na nossa base que não ficou tão legal! Sabe o que que é? Já vou mostrar pra vocês! Olha só isso aqui, gente! Olha só, olha só, olha só! Olha isso aqui! Tem goteira por causa aqui, que é logo em cima da piscina! Ou seja, não vai ter como a gente fazer coisas tecnológicas aqui! Ou seja, eu vou aproveitar pra colocar só mais coisas de brinquedo aqui! E eu... Piscina! 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 Será que ela já voltou? Hã? Ih, rapaz! Ela ainda tá com a pele rosa! Ah! Eu não posso rir alto! Eu esqueci! Ai, galera! Mas é que tá muito engraçado a Julinha com a pele rosa! E eu não consigo resistir! Tá muito engraçado! Tá aparecendo um camarãozinho! Eu vou ter que zoar a Julinha quando eu chegar lá, né, galera? Vamos aproveitar pra zoar a Julinha! Mas antes, vamos terminar a nossa base secreta! Assim, assim, tá? E assim, e assim! Aí, galera! Aqui eu vou colocar na seção de brinquedos! O que que eu tenho na seção de brinquedos aqui? Eu acho que eu tenho... Hã? Escorregador! É legal! Aqui! Eu posso colocar um escorregador desse, ó, gente! Ai, como podia tá bonito hoje! Escorregadorzinho! Aí eu coloco um tigrezinho de pelúcia! É, dois tigrezinhos de pelúcia! Porque eu gosto de tigrezinho! Aí eu coloco isso aqui! E vamos colocar só nossos brinquedos aqui embaixo! Eu acho que assim ficou bonito, né? Que que vocês acham? E agora, galera, o toque final vai ser o teto! O teto vai ser de vidro! Então a gente tem que olhar assim! Colocar 7, 30! Eu acho que é... Meu Deus, galera! 28! Galera! Ih, a gente fez coisa errada, galera! Vamos fazer assim, ó! 7, glass! Glass! Eu não sei o código do vidro, galera! Então, né? Meu Deus! Olha só! Nós alagamos a nossa base! Ufa! Ainda bem que secou rapidinho, galera! Nossa! Vocês viram? Foi por pouco! Quase que nós estragamos o plano! Mas agora, olha só! Nós temos o teto de vidro aqui! Ih, só que eu acho que a Julinha vai conseguir ver! Então, galera, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver o código do vidro rosa! Pra ver o código do vidro rosa, é só a gente pesquisar aqui, ó! Vidro rosa é 95! Ah! É o 95.6, ó! A gente faz assim, 95.6! E agora, camuflou! Ou seja, a Julinha não vai mais conseguir ver a gente! Conseguimos! Com o nosso plano, ficou top! Agora, é só ver a Julinha aqui! Vamos ver se a Julinha vai conseguir, né, meu? Vamos ver se a Julinha vai conseguir! Será que ela vai nadar agora? Agora eu quero ver, galera! Eu vou ficar aqui só de longe, ó! Não, meu Paulo! Ah, não! Mas é melhor a gente ir lá de baixo pra ver, galera! Oh, meu Deus! Né? Porque senão, a gente não vai nem... Nem, 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 nem! Deixa eu ver aqui! Ah! O que é isso? Ela descobriu! Ai, meu Deus! Não era bom eu ter ficado aqui, não! Oi, Lan! Oi, Júlia! O que você tá fazendo aí, meu? Eu não sei! O que é que eu tô fazendo aqui? Eu vou entrar! Eu vou quebrar! Eu vou entrar! Não! Não, não quebra, Júlia! Vai largar minha base toda! Não, 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 não! Não, 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 não! E aí, que entra! É! É ali do lado tem uma passagem secreta! Ali do lado de onde? Vem cá! Vem aqui, ó! Galera, a Júlia descobriu! Ah, não! Ah, tá ficando, hein! Eu pensei que ia dar pra disfarçar! Aqui! Oi! Oi, camarão! Itibim, camarãozinho! Camarão? Ah, não! Eu, camarão? Não, não! Você tá aparecendo um camarãozinho! Não, eu não! Eu não! Não sei do que você tá falando! É! Será que... Eu acho que você esqueceu de passar o protetor, né, Júlia? Sim! Eu não sei! Ah, o que? Eu? Não! Não! Ah! Tá bom! É, mas... Ô, Júlia, eu vou... Eu vi que você tava na piscina, né? Não, não, não! Não vai aí, não! Você fez uma bacica aqui embaixo da minha casa? Sabe o que que é? Na minha piscina! Você acredita que eu tava lá em casa do nada? Um ratinho malvado abriu um portal e jogou um queijo na minha cabeça e eu vim parar aqui? Legal! O que que eu tenho a ver com isso? Não sei! E por que que tem uma bacica aqui embaixo da minha piscina? Eu também não sei! Quem fez isso aí, eu não tô... Eu tô por dentro, não! Vai dar vazamento! Ih, eu falei isso ainda, Cris, quando eu tava fazendo... Então, você tá me aprontando! Foi só uma trollagem! Ah, não! Você vai ver, não! Tudo bem! Você vai ficar trollando! Tudo bem! Tudo bem! Eu vou lembrar disso! Ih, eu acho que deu ruim, né? Que vai ter volta, né? Pai! Vou colocar isso aqui! Tô trocando! Eu tô vendo! Pronto! É... 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 Você vai ver! Não, tudo bem! Tá bom, Júlia! Então, tchau! Eu tenho que ir agora... Eu lembro que eu tô meio ocupado, tá? Tchau! Tchau, digo eu! Você vai ver que eu vou lá na sua piscina agora! Vai, vai, vai? Ah, não! Não acredito! Olá, tchau! Ai, meu Deus! Galera, a Júlia vai fazer a trollagem comigo! Não acredito! Ai! Ah, a palavra secreta desse vídeo aqui vai ser piscina! Eu vou tirar logo essa base secreta daqui! Antes que ela fique mais brava comigo! Porque sim! Senão ela vai fazer a trollagem daquela! Tchau!